Música Emborda de camoeira é nono Emborda de camoeira Emborda de camoeira é nono Emborda de camoeira Na lâmina quente do aço Embaixo do pé de caju Que o jogo de pernas e braços Urutu come urutu Pirimbau a ecoar Urubu chamurubu Urucubaca no ar Urutu come urutu Pirimbau a ecoar Urubu chamurubu Urucubaca no ar Cê dá pernada Deixa de prosa a piada Plagrafa que vem pra roda Resolvendo essa parada É na ginga que eu quero ver Quem é homem pra valer Se o capoeira tem o sangue quente Quem é banco valente vai se arrepender É na ginga que eu quero ver Quem é homem pra valer Se o capoeira tem o sangue quente Quem é banco valente vai se arrepender Quem gosta de campeira é morru Quem gosta de campeira Que gosta de campeira é morru Quem gosta de campeira é morru Quem gosta de campeira é morru Na lâmina quente do aço Embaixo do pé de caju No jogo de pernas e braços Urutu come urutu Pirimbau a ecoar Urubu chamurubu Urubu, Urubu, Baca, Nuá Urubu, Comiurubu, Birimbau, Aê, Tuá Urubu, Chamurubu, Urubu, Baca, Nuá Se é da pernada, deixa de praça afiada Larga a faca e vem pra roda, resolver nossa parada É na xinga que eu quero ver, quem é homem pra valer Sou capoeira, tenho sangue quente, quem banca o valente vai se arrepender É na xinga que eu quero ver, quem é homem pra valer Sou capoeira, tenho sangue quente, quem banca o valente vai se arrepender Quem gosta de capoeira é dono Quem gosta de capoeira Quem gosta de capoeira é dono Quem gosta de capoeira Quem gosta de capoeira é dono 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 Amém.